Quequei Karaokei Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se a teu lado sou tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vai Mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o teu ciúme se o vale mais Hoje em dia eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando os teus desejos tão antigos E fecho os olhos para todos os teus casos Virei encarando Só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Dá-te de tudo pra tentar te esquecer Volta a coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instantes Já não existe nem certo nem errado Só por amor e por encanto aconteceu E é tão assim que eu pegou os teus Que um canção de muito tempo Quequei Karauquê Quequei Karauquê Defesa musical do Brasil Do Brasil para o mundo Apoio futebol Moveraria Corteiro Móveis Acesse www.youtube.com Barra quequei Karauquê Legenda Adriana Zanotto